E aí pessoal, aqui é o Matober e bem-vindos de volta ao nosso City Skylines, estou aqui pegando carona num carrinho na nova intersecção que eu acabei de fazer, estamos chegando aqui naquela área nova que eu fiz, sabe, uma avenida maior, ali está aquela cidade mais recente, a parte da cidade mais recente, e a gente está indo aqui pegar carona nesse carro aqui até um restaurante Big Bite que fica ali perto da área de Madeireira. Bom galera, estamos de volta aqui no City Skylines, eu acabei de fazer uma nova intersecção ali na estrada para poder ter acesso mais fácil a essa área aqui, porque a outra intersecção estava sendo muito utilizada tanto para caminhar quanto para a maior parte das pessoas que moravam naquela cidade. Ainda vai ter aquela intersecção, mas isso aqui vai aliviar um pouquinho, e ele vai parar acho que mais ou menos por aqui. Ele vai estacionar, olha que da hora. Vamos pegar carona com o trem também? É, só que é para o outro lado não, amigo. Isso aí. Aqui, outra coisa, eu quero pegar carona com o vagão da frente. Tem como, será? É, não tem como, vamos pegar aqui, tá bom. Enfim, outra coisa que eu preciso melhorar é a ferrovia, né, essa parte aqui, a gente precisa que ela vá até a parte agrícola também, porque o pessoal lá está utilizando, está trazendo muito trator para a rodovia para descarregar aqui. Isso não é o princípio, né, o princípio aqui é que eles não utilizem, eles até podem vir para cá, né, mas a ideia é trazer de trem para cá e aí daqui sai um caminhãozinho, coloca aqui e o trem vai para fora. Portanto, vamos começar fazendo isso aí, enquanto a demanda, é... Como é que é o nome? Estabelece? Não, é tipo, estabiliza. Ok, vamos dar um page up aqui. E aqui eu já vou fazer, já vou deixar a ponte, porque... É, tá uma curva aqui, não tá muito, não tá tão suave quanto eu gostaria, mas tá uma curva. Vamos estender para cá. Tá, é... Eu vou fazer mais ou menos aqui, ó. Porque aí a galera utiliza... Essa área aqui... Beleza. Só que vocês estão vendo aqui que isso não é uma... Não é uma posição ideal, porque tá muito apertado ali, né. Até... Não é... Ainda não é uma posição ideal, porque... É... O ideal seria trazer uma rua paralela, uma coisa paralela aqui, ó. Para os trens continuarem, se precisar, chegar nessa outra região aqui, que provavelmente vou colocar petróleo. Quer dizer, minério. E ali mais petróleo, né. Outra coisa que eu gostaria de fazer era uma outra área industrial. Porque essa área aqui é uma área industrial de... É... Madeireira. Então o pessoal vai fazer madeira aqui e vai ter que levar essa madeira para a área industrial principal, para ser tratada aqui. E aí essa madeira, ela vira bem de consumo e exporta para o resto da cidade. Então a gente precisa... O ideal seria a gente ter uma pequena zona industrial aqui, para poder gerar essa madeira, gerar bem de consumo, né. E a mesma coisa talvez aqui, né. A gente faz uma... Tem essa área gigante aqui de... Que está faltando trabalhador, né. Mas tem essa área gigante aqui de fazenda. E aí aqui perto, por exemplo, a gente poderia fazer uma fazenda... Uma... É... Indústria normal. Acho que eu vou até colocar aqui... Não, mas a gente não tem demanda para isso. O que a gente precisa fazer agora é expandir com pessoas. E eu vou fazer justamente isso aqui... Está sem eletricidade, claro. É... Beleza. Eu vou fazer justamente aqui com uma área de... Uma área residencial aqui atrás desse... Desse estádio. Uma área residencial de baixo... De baixo estudo. Dá para fazer assim? Dá. Na verdade, eu acho que o ideal é fazer... Aqui, né. Muito mais sensato. Antes de fazer... A gente vai... Eu vou fazer as ruas e tudo mais. Na verdade, eu vou fazer os quarteirões mais... Mais tradicionais, pelo menos daqui para frente. Aquele primeiro quarteirão ali não está muito do tamanho certo, não. Mas... Whatever. Tá bom. Aí colocamos as... Os distritos aqui, né. Na real, eu nem preciso desse tanto de coisa aqui, ó. E aí que a gente coloca o distrito do... Do estádio. Porque, tipo assim... Quem vai morar aqui? Não é alguém com uma... É... Não é alguém com uma... Educação elevada, né. Tipo, tem condições melhor que pode morar em outro lugar. Tá. Aqui a gente vai ter... Pelo menos parques de educação. Parques de recreação, desculpa. Transporte público gratuito. Ah, e outra coisa. Na cidade inteira. Vamos fazer... Distribuição do detector de fumaça. Vamos fazer... Filtrar lixo industrial. Para diminuir... O... A poluição do solo. A proibição de motor de combustão... Hum... Interessante. Então, isso aqui não tira completamente os... Os motores de combustão e tal da cidade. Bom saber. Enfim. Aqui, né. Agora a gente tem estante política aqui. Porque a maior parte vem do planejamento da cidade. Mas o que importa aqui é quem cola sai da escola. A gente vai colocar... Colocar bastante residência. Para ter uma ideia... Realmente está com tudo aqui, né. Beleza. Ok. Então, vai ter muita gente mudando para cá. E esse povo vai... A ideia é que eles trabalhem aqui, né. Que aí vai ter... Na verdade... Eu acho que o ideal aqui seria colocar alta densidade. É até bom que já tenha algumas casas construídas. Que aí, tipo... Fica casa pequena no meio de uns prédios grandes. Acho legal isso. Fica variado, saca? E outra coisa. Monte Elizabeth. Vamos fazer... Aqui um padrão europeu. Europeu mesmo. Beleza. Vai encher de gente aqui. O pessoal vai começar a chegar. Vai começar a trabalhar ali. Eu espero que isso diminua... A necessidade aqui deles. Deixa eu só confirmar isso aqui. Isso aqui é um trem de carga. Legal. Tem que confirmar. Porque... Conferir. Se não, eu acabo fazendo coisa errada. Aposto. Beleza. Vamos fazer aqui... Transporte. Vamos estender a linha de metrô. Para começar... Vou colocar uma aqui. Aqui já tem uma. Vamos fazer... Aqui tem uma nessa área... Industrial. Mas eu acho que a gente pode fazer outra. Ah... A impressão é essa roxa. Está passando aqui por nada. Parece. Vamos fazer aqui. Vamos pegar o bonde. Vamos pegar o bonde. Poxa, tem que ter pelo menos um ponto, né? Já que vocês estão passando por aqui... Você vê que o ponto também aumenta. Dá um plim, plim, plim. Que é... A... Os bichinhos subindo de nível, né? Planeta... Tem pouco... Eu não vou usar táxi, não. Táxi é um chatice para... Ficar lembrando de colocar em todo lugar. Certo. O que que eu preciso fazer aqui? Vamos fazer uma zona comercial aqui. De alta densidade. Preciso de mais comércio, né? Inclusive aqui em cima, por exemplo... Quase não tem comércio. Mas eu tenho que crescer, né? Expandir primeiro a área ali. Depois a gente coloca comércio lá. Essa área aqui também, ó. Não tem comércio. Eu ia colocar aqui... Escritório, né? Eu posso colocar comércio... E fazer uma... Uma área aqui daquelas de... Comércio localmente produzido. Sempre confundo lugar. Ah, e também... Uma coisa legal de fazer... É fazer um distrito de lazer depois, né? Por enquanto... Ainda não mais a gente vai eventualmente... Fazer esse distrito de lazer. Com certeza. Tá. Então deixa eu voltar... Onde eu estava trabalhando mesmo? Aqui. Tá. Vamos voltar aí... Continuar fazendo aqui as linhas de... De metrô. Porque... Por exemplo... Essa aqui... A gente pode conectar... Pra eu fazer alguma coisa assim. Não dá. Tá. Ah não. Isso aqui não é... Ai, ai. Não é metrô, não. Tá. Vamos fazer por aí. Eu estou em dúvida se eu não conecto... Até ali na frente. Que eu posso fazer ponto, ponto, ponto. Não faz muito sentido esse... Não, esse aqui só vai chegar até ali, vai. Essa aqui que pode ter uma... Uma saída pra lá. Assim. Aqui também seria legal ter outro ponto. Somente por causa do estádio, né? Tá. Tá. Vamos tentar fazer umas linhas aqui. Aqui. Uou, 34 mil. Legal. Liberamos uma nova área. Liberamos a estação de tratamento de água ecológico. Port Carg. Port. Não desses dois eu vou utilizar porque... Tá ok. Chegou ali. Volta. Pelo canto de cá. Lembrando que a gente tem uma linha de metrô que está circulando ali, né? Então... E eu também quero mudar a cor sua. Pra um laranjado. Ok. Vamos fazer uma nova linha. Aqui. Vindo pra... Precisava de um ponto aqui, hein? Não. Não, mas pode vir pra cá. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Eu volto por aqui? Não. Vou voltar pelo mesmo lugar pra não dar bagunça. Ok. Já troca também. Ok. Ok. Vou colocar um azul mais clarinho. Muito bem. Essa linha aqui eu não estou usando. Essa linha não. Essa... Esse túnel, né? Ah, eu posso fazer assim, ó. Daqui pra lá. Essa aqui não é tão útil. Mas assim, eu vou continuar a cidade pra cá. Talvez a gente estenda essa linha. Eu não vou lembrar de estender essa linha, né? Quem que eu estou tentando enganar? Mas tá bom, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no dinheiro. Pra vocês terem uma ideia. Quanto que a gente está ganhando com transporte? Ô, louco. Lucro negativo. A única coisa que está me lucrando é... Isso aqui é trem? Mas isso aqui também. O metrô eu acabei de colocar. Né? Gastar 6 milhões. Eu acho que fica meio complicado de analisar. O ônibus e o bonde estão todos sendo negativamente utilizados. Então, eles estão dando mais despesa do que lucro. Mas, contando que esteja ajudando os cidadãos, tá bom. Na minha opinião. Só que tem que melhorar isso aqui. O único que realmente dá lucro é o trem. Porque o trem é utilizado pra carga, né? E carga dá bastante lucro. Ó, a entrada que eu fiz foi essa. E, eventualmente, eu vou colocar mais cidade pra cá, né? Mas, por enquanto, fica um acesso rápido pra cá. Pra aliviar um pouquinho essa entrada aqui. E eu vou também fazer uma outra saída daqui, ó. Pra cá. Porque, é... Na verdade, a gente já pode fazer isso agora. Tipo, uma rotatória aqui enorme. Vou despausar. Fazer aquela famosa... Aquele famoso esqueleto aqui, senão buga. Aí, daqui a gente tira... Aqui, vai pra lá. Eventualmente, também a gente pode conectar isso aqui até aqui, ó. Pra ficar retinho, bonitinho. Espero que isso aqui não seja um problema, né? E, de cá também, a gente tenta não continuar sendo um problema. Ok. Primeiro, conecta até aqui. Depois, vai. Pra ficar assimétrico, né? Bom, já que a gente tá nessa vibe. Já vou criar essa parte de cá. Com certeza que eu vou querer usar essa rotatória pra alguma coisa aqui. E agora que eu vou demolir essa... Esse esqueleto aqui no meio. Depois vai zoar, né? Ok. Então, aqui é mais uma área que o pessoal pode chegar nessa área industrial. Também, obviamente, o pessoal da área industrial pode sair. E aqui o pessoal pode pegar pra lá, né? É... Bom, acho que tá de boa por enquanto. Deixa eu colocar umas árvores aqui. Nunca lembro qual que é a árvore que eu gosto. É, pode ser essa aqui. Uau! Da hora isso aqui, hein? Depois eu vou colocando mais dessas árvores aí em algumas outras áreas aí da nossa cidade. Muito bem. Agora a gente precisa estabilizar a demanda. Precisa esperar a demanda estabilizar, na real. É... Ó, a galera aqui tá mudando aos montes. E o pessoal aqui parou de reclamar. Não, ainda tá reclamando aqui no cantinho. Tá reclamando, mas a maior parte ali parou de reclamar de falta de trabalhador. Aqui, o pessoal ainda tá reclamando. Então, a gente vai ter que fazer uma comunidade aqui. De... Aqui era a hora que eu queria um... Como eu não preciso do mod na topografia, vamos colocar aqui. A ideia é fazer o seguinte, ó. É tipo... Seguir mais ou menos... Vamos seguir até aqui. É seguir mais ou menos o contorno da... Da... Topografia, né? Aí daqui a gente tira... Isso. Tá muito perto ali. E aí, vamos colocar uma P como disse. Uma comunidade, né? Alguma coisa aqui menor. Só pra... Só pra ter esse... Essa população ali que não estuda muito. E que quer trabalhar... Na fazenda. Aqui, o ideal é eu colocar isso aqui também. Não é o ideal, mas assim... Eu acho... Eu acho da hora essas... As ruasinhas, sabe? Que seguem o relevo. Fica mais natural. Tchau. 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 Aqui... É o salvamento... Sempre dá aquela travada. Aqui o ideal é a gente fazer... Pelo menos isso. É sério, eu quero a linha 1. Tem uma aparência completamente bizarra, né? As ruas aqui, mas a ideia é essa mesmo. Tipo, fazer algo bem... Bem irregular, como se fosse uma favela. Igual vocês estavam me pedindo favela. Não dá pra fazer... Falar em favela, não dá pra fazer favela nesse jogo assim, muito bem feito. Porque favela... Não dá pra você fazer umas casinhas pequenas, sabe? Tipo, você faz a favela e fica lá umas casonas com piscina, sabe? Não fica uma coisa assim... Verossímil, legal. Pelo menos não na minha concepção. Bom, tá aí. Isso aqui é um bairro gigantesco. É... Pra... Pra colocar... Gente aí mal educada. Claro que a gente mal educado não vai trabalhar só aqui na fazenda, né? Porque na fazenda também precisa de trabalhador de alta... De alta educação. Aqui a gente vai ter trabalhador pra cidade toda. Ou pelo menos pras áreas mais próximas aqui que precisam desse tipo de trabalhador. Um pouco de instrução. Correto? Beleza. Beleza. Então, aqui a gente vai ter uma especialização... Tem como eu colocar uma especialização de... Comércio? E uma especialização residencial? Tem, legal. Gostei. Tá, mas o que eu quero, na verdade, é... Política de... Quem coloca o cidadão da escola. Na real, não pode ser... É... Tem que ser sem especialização residencial? Porque quem... Tipo, a ideia dessas construções de energia renovável... São pra quem estudou, eu acredito, né? Quem consegue fazer as coisas... Sei lá... Ciência, saca? É... Eu acho que quem não estuda tanto... Não vai se preocupar tanto com essas coisas, sabe? Ah, energia sustentável, energia reciclável, blá blá blá. Tá, é... Vamos colocar um pouquinho de comércio... Nas avenidas. Ou pelo menos na parte perto das avenidas. É mais fácil fazer isso aqui. Aqui no meio. É... Eu posso fazer um quarteirão inteiro aqui também. E o resto, eu acho que... Casa. Ou até mesmo prédio, né? De alta densidade. Não. Os prédios eu vou colocar assim. Vou colocar prédio aqui. Nessas partes mais retinhas. E o resto é casa. Até porque não combinaria prédio aqui em cima. Certo? Tá. É... Vamos encher isso aqui. Agora é esperar a demanda, né? Claro que eu tô fazendo isso aqui... Tô fazendo muita coisa... Nossa, falar nisso... É essa parte que tem... Água? Não. Tô fazendo muita coisa ali... E a gente vai ter que esperar a demanda, né? A demanda não vai ser instantânea assim... Pá! Pronto. Agora você tá cheio de demanda. O pessoal já vai tá mudando pra ir... Imediatamente. Mas a gente vai mudando aos poucos. Já tem gente ali... Que quis mudar. Opa! Foi um quadradinho a mais... Mas parece que tá bom, né? Agora é só esperar a eletricidade chegar... É... Eu falo esperar a eletricidade chegar porque... É... Já chegou, tá vendo? É só alguém construir uma coisa que fique perto. Falando em eletricidade... Como é que tá? A capacidade tá tranquila? Por que que... Vocês estão sem eletricidade até agora? Vou forçar a barra aqui. Apesar de que não deveria, né? Tava uma conexãozinha ali. O jogo tava mentindo pra mim. É... O que tá chegando aqui é só comércio, né? Ou seja, precisa de pessoas. Mas as pessoas vão chegar... É... Ainda mais, por exemplo, se eu fizer mais indústria aqui e tal, né? Ah, eu ia fazer... Antes de fazer essa indústria aí... Pera aí. Eu... Ah, eu não fiz. Ô louco. Eu tava pensando... Gente, mas por que que não tem... Indústria no resto dessa área? É porque não tem... Eu não zoneei. Só por isso. Tá bom. Chega. Não precisa colocar aqui tudo, não. Uma área um pouco menor. E eu vou fazer aqui uma outra área industrial. É... Inclusive dá pra fazer outra linha de trem aqui. Ah... Vamos fazer uma outra área industrial aqui. Eita. Fiz o errado, mas tudo bem. Como que eu faço isso? A ideia minha era fazer... É, ficou meio torto. Fazer uma área que... Industrial, que seja... Que seja... Normal. Vamos até conectar aqui, obviamente. Mas... Não muito grande, né? Mas assim... É... Se bem que... Eu ia colocar uma outra... É... Rodovia... Ferrovia aqui. Terminal de ferroviário. Eu acho que vai ficar redundante se eu fizer isso. Enfim... É... Deixa eu já tirar... Isso aqui. Porque definitivamente essa área não vai ser... É... Florestal. Vai ser normal. É... Já que eu não vou fazer mais a... Não, eu fiz certinho, né? Então dá só pra fazer uma meia... Que aí continua certinho. Legal. Então, quando tiver... Mais demanda industrial... Vamos construir um pouquinho de indústria aqui. Daí o pessoal pode exportar pra cá. Já cria bens... E já manda pra outras áreas aqui da nossa... Cidade, né? Aqui eu posso fazer uma conexãozinha. E aqui também. Bom, galera. Legal. Vou encerrar nesse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Estejam gostando da cidade. Se tiverem sugestões aí pra cidade... Diga nos comentários. Críticas também. É... Vocês virem algo que eu não vi. Tipo, esse pedacinho aqui que tava sem água... Tem... Alguns episódios. Vocês me avisem também. Falar nisso... O aquecimento tá de boa. A produção de aquecimento tá... É 80 agora, né? É... O consumo tá a zero... Porque tá a 24 graus. Mas... Ah, vamos também... Ligar aí o ciclo dia e noite. Pra gente ficar alguns dias aí com o ciclo dia e noite. Eu desativo. Porque... É... Construir a noite é muito ruim, né? E a gente não consegue ver a cidade direito. Mas... É... Fica da hora... É... Pra gente observar depois de um tempinho. Sério? O que aqui tá sem esgoto? Eita. Não é aqui, né? No real... No real tá tudo sem esgoto. Eu preciso de lidar com esse esgoto aqui. Bom, galera. Então é isso aí. Vou encerrando por aqui. Até a próxima aí. Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri